Eu fui pra escola e eu tinha uns amigos que tinham piolho E eu comecei a andar com eles pra pegar piolho de propósito Eu peguei piolho porque eu quis Só pra minha mãe lavar minha cabeça com escabinho Aí beleza, começou coça-coça aqui Coçar aqui o cor da cabeça Aí beleza, eu vi que eu tinha piolho Eu cheguei pra mãe Ê mãe, eu tô com piolho Minha irmã tava do lado da minha mãe Minha mãe pegou essa menina pelo braço Saiu correndo Todo mundo começou a sair de perto de mim Que eu não sabia se eu tava com piolho ou era com ebola Um toque de recolher Minha mãe voltou correndo Vem cá, vem cá E um pentezinho fino na mão Ela pegou um pano Baixou minha cabeça assim pra eu olhar pra mesa Pegou um pentezinho e começou Vamos ver esses piolhos A mãe também, pentei de toda a força E aí caiu minha cabeça, né? Valei, meu Deus do céu O menino tá cheio de piolho, Delbrando E eu não sei como é que é e onde vocês moram Mas quando o piolho era grande Minha mãe chamava de boi Ave Maria, olha o tamanho desses boi E noelava pra esse pano Era tanto boi que dava pra brincar de vaquejado E o pior não são esses Que esses saem no pente O pior são a lêndia Qual que é a lêndia? A lêndia é a mulher do piolho Ela que pare o piolho E essa é a pior Porque a lêndia não sai no pente Então o que é que minha mãe fazia? Comprava o escabinho? Não A mãe dizia assim Venha cá Sete aqui Ah não, mãe Pra sentar aí não Sete aqui Hum, minha mãe também Toda coisa Agora fica coisa Meus cabelos agora Hum, hum E onde é que a mãe quer fazer isso? É dentro de casa? Não É na calçada de casa No meio da rua Que é pra todo mundo ver Que você tem piolho Os outros passando Quem tem piolho? Piolho Ah E elas não tinham dó não Meu amigo Empestado de piolho Não, tem o tamanho da lêndia? Ai, mãe Isso é pra tu aprender Ai, nunca mais tu pegar piolho Tá empestado de lêndia Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer?